Pai e Filho do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Mateus capítulo 15, versículo 29 a versículo 31. Vamos agradecer a Deus por mais um mês de vida. Mais um início de mês que o Senhor venha nos abençoar o mês de dezembro. Nos livrar de todos os maus e que nós todos realizamos nossos sonhos. E colocamos bastante fé aí para que tudo dê certo. Só o Senhor Jesus para abençoar nós todos. No final da letra bíblica vai ter a oração da semana. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. partindo Jesus dali foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cego, mudo e outros muitos e os largaram juntos aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos via. Então, glorificava ao Deus de Israel. Amém. Senhor, perdoa todos os nossos pecados hoje e sempre. Amém. Que o Senhor Jesus venha abençoar a nossa semana também. Que Deus venha abençoar a cada dia, a cada segundo da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou colocar aqui o... O de oração da semana. Vamos agora nos preparar para a oração da boa semana. Senhor, nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus que nesse momento nós unimos a nossa fé. Para pedir ao Senhor a Tua bênção. Para mais dessa semana que temos pela frente. E não somente esta semana, mas também este mês que estamos iniciando. O último mês do ano, Senhor. Meu Pai, eu te peço que em nome de Jesus. O Senhor venha colocar as mãos na vida de todos que precisam de um milagre. Na vida de todos que precisam de uma resposta. Na vida de todos que estão cansados de bater e a porta não abrir. Venha colocar as mãos na vida desta pessoa que está muito fraca, muito doente, muito debilitada. Venha colocar as Tuas mãos nesta pessoa que está ainda desempregada. Ainda as portas não se abriram para ela, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus bomboso. É um Deus que se importa com cada um de nós. Então venha abençoar em que as portas estejam abertas nesta semana. Venha abençoar essa pessoa, meu Pai. Que o maior desejo do seu coração é ver o seu casamento transformado. É ver o seu casamento abençoado. Essa pessoa que tem também o desejo do coração de ver a sua família liberta. Seu filho longe das drogas, livre da prisão. Essa pessoa, meu Pai, que está querendo se libertar de um vício também. Venha dar forças, meu Pai, para que tudo venha acontecer. E que esse mês, que é o último mês do ano, seja um mês abençoado. Seja um mês de grandes coisas, de grandes milagres e de grandes bênçãos para essa pessoa que ora comigo agora. Meu Pai, meu Deus, abençoa, Senhor Jesus, o copo com água que está perto agora dessa pessoa. Para que quando ela beber, ela receba forças para lutar e para vencer. Eu entrego a vida de todos nas Tuas mãos, de todos aqueles que têm pedido oração para mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Esse aí é o vídeo premiado. Eu falei que ia postar um vídeo premiado esse ano no YouTube. É esse aí o vídeo premiado, beleza? O prêmio é R$ 50,00 em dinheiro. A primeira pessoa que visualizar o vídeo aí, quando terminar o vídeo, que entre em contato comigo com Pedro de Jesus no WhatsApp. Ou ligue no telefone 991-711-1016, DDD34. Ou código 34, como o pessoal costuma falar. E que o Senhor Jesus venha abençoar nós todos hoje e sempre. Amém. Lembrando também que é válido esse sorteio só 24 horas. Por exemplo, o vídeo vai ser postado dia 1º de dezembro, às 8h30, 9h, por aí. Então, é válido até na segunda-feira, dia 2 de dezembro, até às 9h, beleza? Então, fica assim. Se vê depois das 9h da noite, às 21h da noite, não é mais válido para ganhar o prêmio. Então, que Deus abençoe nós todos. Que o Senhor Jesus nos conte nós todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de comentar aí, se inscrever no canal e de comentar aí abaixo do vídeo aí. Deixar o comentário, achei o vídeo premiado. Para quem visualizar já ver que alguém achou o vídeo premiado, beleza? Então, tem que achou, tem que ligar o mais rápido possível nesse telefone aí. DDD3499171-1016. Vou chamar no WhatsApp aí, que fala comigo, com o Pedro de Jesus. E aqui, o prêmio é R$50,00, que é o vídeo que eu falei que vai ser postado duas vezes por ano no YouTube. Para a primeira pessoa que visualizar e ligar para a gente aí, está ganhando esses R$50,00. Que o Senhor Jesus abençoe hoje e sempre, nós todos. Amém.